Em continuidade à revitalização das vias públicas e calçadas do Centro Comercial da Cidade, nesta semana, as obras acontecem na Rua Delfim Moreira, entre as ruas São Paulo e Deputado Ribeiro de Resende. Veja como está o trabalho. Quem tem o costume de trafegar pela Rua Delfim Moreira, no quarteirão entre as ruas São Paulo e Deputado Ribeiro de Resende, a Guarda Civil Municipal de Varginha solicita que os condutores usem rotas alternativas para evitar congestionamentos, já que o local encontra-se interditado por causa das obras de revitalização do Centro Comercial. E muita atenção para os condutores de caminhões. O tráfego pela Rua Delfim Moreira permanece proibido até que sejam concluídas as obras.